E fala galera, Dark aqui, hoje com mais um videozinho do Demogorgon. Hoje eu vou estar trazendo aqui a build do Jumpscare Demogorgon, que basicamente eu vou estar usando esses dois addons rosas aqui, que é o Leprosem Leaking, que revela por 3 segundos a hora de todos os sobreviventes quando eu usar um portal. E o Red Moss, não sei se assim se pronuncia, que toda vez que eu teleportar o Demogorgon, ele tem por base um efeito de indetectável. Só que esse addon aumenta tremendamente o tempo desse efeito, então é muito bom para eu ficar sem raios de terror e sem luz vermelha. Vou estar levando aqui Dark Devotion, que toda vez que eu hitar com o M1, a obsessão, eu vou ficar por 30 segundos indetectável. E o meu raios de terror vai ficar na obsessão. Vou estar levando Tinkerer, que toda vez que um gerador achou em 70% de progresso, eu vou ficar indetectável por 16 segundos. Cray of Torment, que toda vez que eu chutar um gerador eu vou ganhar um efeito indetectável até que esse gerador pare de regredir. E Pop Goes the Weasel, que toda vez que eu enganchar um sobrevivente eu vou ter ele 45 segundos para chutar um gerador e esse gerador vai regredir 25% do progresso dele. Vou estar levando aqui a oferenda do Shattered Glasses, que é a oferenda que leva para o mapinha do Doctor, que é o Larry's Memorial Institute, que é um mapa muito bom para fazer build de Killer Stealth. Então é isso, bora para a partida. Laboratório, laboratório não, Instituto Memorial de Larry's. E a gente vai começar a colocar um portal aqui, porque eu vou precisar colocar um portal bem cedo para eu poder teleportar. Cara, eu já deixei cara com um Dwight aqui, o que é muito bom. Então a gente vai pegar uma cheese nele, se pá até já conseguir uma paletezinha. Vai pular. Ele não é obsessão. Tá bom, obsessão é o Quent. E aí, ele vai só seguir reto aqui. Tá bom. Vamos pular esse aqui. A gente vai dar de cara com ele. A gente vai conseguir não pegar ele dando balde, o que é muito bom. Vamos colocar ele no gancho. Cara, eu acho que eu não vou conseguir chegar no gancho. É, eu acabei não conseguindo chegar no gancho. Eu escolhi mal o gancho, a porta fechar. Mas não tem problema, a gente pode postar um segundo aqui. Bom, o nosso time querer ativou. Vamos colocar um portal aqui para o Pateeza e ir lá no gerador mesmo. Vamos teleportar aqui. Bom, tem duas pessoas no gerador. Eu acho que eles vão conseguir acabar terminando. Ah, isso foi bem um leque para a gente, por causa da... Por causa da... A gente não conseguiu nem achar o white. Mas não tem problema. Vou quebrar esse aqui. Vou quebrar esse aqui também. Ele vai sair droppando tudo? O gancho estava selando o portal, se não me engano. Nossa, eu achei que ele ia pular, mas ele acabou não pulando. Aqui. Aqui tem uma palest. Essa palest aqui, o bom dela seria só eu prender ele. Vamos enganchar ele. O David já está aqui. Vamos chutar o gerador. Vamos baixar o nosso 3 of Tormins. E vamos vir aqui, que eu tenho quase certeza que o Dwight está aqui fazendo o gerador. Ele está aqui. E eu acho que ele tem que atirar. Ele é tão rápido assim no gerador. Ou alguém falou para ele. Ele não pulou de novo. Ok, consegui o Madão. Vamos pegar ele para esse lado de cá. A gente alongou o Talpente aqui. Acabou ativando o nosso Dark Devotion. Ok. Vamos enganchar ele aqui mesmo. Teleportar lá no meio do mapa. Tem duas pessoas naquele gerador ali. Bom, como eu estou sem raio de terror, eu vou tentar chegar neles aqui sem eles me verem. Nice. Bom, já voltou o tempo do teleporte. Vamos teleportar de novo. Deixa eu ver. Está todo mundo aqui. Todo mundo. Literalmente todos. Nossa, eu consegui errar. O que eu fiz o Dead Rage? Tipo, um solista. E esse Felix do. Mas não tem problema. Está em sempre. Como ele é o David. Eu gosto de ir para o DS. Eu não quero comer lá. Ah, cara. Como eu amo esse jogo, velho? Tá bom. Eu acabei tomando um Git Validation ali bem foda na Palette. O cara conseguiu selar o portal antes. Cara, essa partida está extremamente enlouque para a gente. A gente está dando bastante azar. Então não tem problema. Vamos voltar aqui. Selaram meus dois portais. Tá bom. Tinha outro cara aqui. Ele já correu para bem longe. Eu vou só me achar o Felix mesmo. Bom, não tem nenhum gerador muito avançado. Se não tinha preferia apetada já. Vamos já estar aqui mesmo. Vamos ativar nosso Trio of Torment. E atrás do Dwight. Ele pulou. Muita pessoa ali na frente. Ok. Vamos pegar ele. Eu vou dar pop nesse gerador aqui. Veio. Eu vou falar, meu Deus. Não tem um jeito. Eu vou botar o portal lá perto do Dwight. Mas eu posso me botar lá aqui por ali. Ok. Vocês estão aqui atrás. Eu acho que se eu vier por aqui, eles vão comigo. Eu vou botar aqui. Eu ia bater noравствуйте. Para ativar o Dark Devotion. Eita, eu tenho que seguir com a lanterna. Nossa, eu achei que tinha dado tempo mesmo. Ok, meu Dark Devotion está ativo. Vou mexer ele aqui. Portal. Queria cortar lá atrás do mesmo portal. O David está ali fazendo gerador de novo. Saiu do gerador com medo de eu chegar aqui. Eu vou colocar um portal aqui, velho. Aqui é um lugar bom para poder ele botar. Ele tirar no meu portal dali. Vamos pela porta ali mesmo. Eles vão acabar vendo. Eles estão selando o porta-marca. Cadê que está selando? Nossa, um céu. Meu Deus. Esse é de garagem. Meu Deus. Esse é de garagem. Gente. Tem alguém aqui fazendo gerador. É o David. A gente acabou de querer. Bom, eu vou ter que comentar alguma cheese. Não tem o que fazer. Eu estou sem golpe. Tem dois geradores muito avançados. Gente. O caralho. Meu Deus. Fui obliterado aqui agora. Bom, um desses dois geradores é o que eu tenho certeza que é o que eu faço. Nossa, por pouco que eu não consegui varar esse reche. Ah, eu tomei o lá de trás. Não tinha muito o que eu fazer. Ele está aqui nessa parte. Ele tem trecho em querer exagerar. Bom, eu espero conseguir poupar pelo menos um desses dois geradores. Eu consegui poupar esse daqui. Vou colocar um portal aqui. Ah, deixa eu ver os que os outros dois estão. Mas tem um cara ali na minha imagem. Portal. Eu ouvi aqui. Esse cara aqui mesmo. Esse do reche está machucado. Tipo o tinker desse gerador aqui do lado. Vou sair e deixar ele. Ele dá porco de novo. Ele morre. Sei lá, naquele portal ali que não tinha muito uso. Então, a gente tem um portal mais agora. Eu vejo onde eles estão. Todos pra cá e tem um cara aqui nesse gerador. Eu vou pegar um punch. E deixa eu ver Esse gerador aqui tá menos alcançado que o outro Eu acho Vou dar a porta nesse daqui primeiro Vou pegar esse aqui Um lugar bom pra colocar um portal é aqui em cima Vou segurar esse pra ele Portal aqui Vou cortar ali atrás Eu acho que eles acabaram vendo Eu não tenho certeza Acho que não, talvez não Ah, tem que chameleger Ele morre também Tem um cara naquele Vou mostrar aqui Esse portal vira frente mesmo Tem um cara no portal ali em cima Tem um cara Aqui? O que? Tá, eu vou fugir o gerador E aí David, onde você tá? Ok Ok Vou dar pop nesse gerador aqui Depois eu vou ir no frente Aí sim Bom, eu não tenho a mínima ideia de um esqueletar Eu vou... Meu Deus Quentin Tá louco Eu sei que o Quentin morre Eu quero descobrir onde é que o David já tá Vou cortar aqui Vou cortar aqui pra eu conseguir ver a aura dele Ele tá fazendo um totemzinho aqui, bonitinho Ah, é do lado de lá o totem Esse daí de RG aí, velho Vamos enganchar o David E enganchar o David É isso Mano, essa buildzinha é muito divertida Eu nunca tinha gravado com ela antes Foi a primeira vez É basicamente a build de Demogorm de Sushi A Larrys é um mapa muito bom pra build stealth Bom, mas esse foi um buildzinha muito divertida Espero que tenham curtido Eu realmente curti muito fazer essa buildzinha E... Eu vou finalizar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo